Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos esta sugestão de uma maquilhagem clássica e bem temporal para o Natal. A única coisa assim um bocado mais ousada que eu coloquei aqui foi um bocadinho de glitter na pálpebra, mas eu acho que mesmo assim ficou uma maquilhagem super clássica e intemporal. Eu acho que vocês conseguem utilizar esta maquilhagem durante vários anos, durante o Natal. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado do look e que gostem do vídeo. E sem mais demórias, vou começar com as sobrancelhas e vou preenchê-las com o Catrice Eyebrow Set. E vou fazer assim uma misturinha do mais escuro com o mais claro. Utilizo o mais claro aqui na pontinha e o mais escuro na pontinha, não, no início da sobrancelha. E utilizo depois o mais escuro aqui na pontinha da sobrancelha. Agora, para fixar as sobrancelhas, vou utilizar o Make Me Brow da Essence. Vamos então passar para o primer, para começarmos finalmente os olhos. E eu vou utilizar o I Love Stage da Essence, que eu amo. E agora, para matificar o primer, eu vou utilizar esta sombra aqui, que é a 13 da paleta Naked Smokey da Urban Decay, que vai ser a paleta que eu vou utilizar hoje. Eu quis utilizar apenas uma paleta para ser mais fácil e mais simples. Se vocês não tiverem esta paleta, utilizem as sombras que tiverem aí por causa que tenham os tons mais semelhantes possíveis com esta paleta. Portanto, neste caso, na sombra 13, basta utilizarem assim uma sombra branca ou beige matte. E isto vai ser só para facilitar um bocadinho na hora de esfumar as sombras. Nem sempre faço este passo, mas como hoje vamos fazer assim uma maquiagem mais esfumada, se fosse para ficar mais marcado, eu não utilizaria. Agora, como cor de transição, eu vou utilizar a sombra Cumbust, que é assim um rosa velho clarinho. Agora, para aprofundar o côncavo, eu vou utilizar a cor Whisky, que é um castanho escuro com subtom mais frio. E utilizo assim com um pincel mais denso. E eu depois pego sempre aqui no pincel que utilizo anteriormente, um pincel de esfumar mais disperso. E suavizo as extremidades para ficar tudo bem fundido. E agora, pego assim num pincel de esfumar lápis, que ele é assim mais pontudinho. E pego assim numa sombra preta. Eu já utilizo quase sempre este pincel para o preto, por isso é que ele já está assim sujinho. E vou então pegar um bocadinho da sombra preta para marcar o côncavo. Agora, este abalço esfumado é bem neutra e dá para vocês colocarem aqui na pálpebra praticamente qualquer cor. Dá para colocarem prateado, dourado, rosa. O que vocês quiserem, porque isto é um abalço esfumado super neutra. Eu vou optar por utilizar esta cor aqui que eu amo nesta preta, que se chama Dirty Sweet. Que é digamos que a cor perfeita entre um dourado e um champanhe. Fica muito giro, portanto eu vou utilizar esta cor. Mas vocês podem utilizar um prata, também fica muito giro. Podem utilizar um branquinho, podem utilizar assim um douradão chamativo. Portanto depois esta cor aqui fica muito a vosso critério. Também com a santa roupa que vão utilizar, o sítio para o qual vocês vão utilizar a maquilhagem, etc. E agora novamente venho com este pincel de esfumar que eu já utilizei e pego um bocadinho nada da cor Tartinada, da cor Whisky, que é para fundir aqui o tom mais clarinho com o preto. E então colocamos assim e damos assim umas batidinhas e uma esfumada suave, que é para não perder a pigmentação nem do preto nem do dourado. Agora vou voltar só outra vez com o preto, que é para retocar, para ele ficar bem intenso. E agora como é para festa eu vou utilizar um bocadinho de glitter, vou utilizar este aqui da Pixie Beauty, que ele fica assim com uns brilhantezinhos branquinhos espalhados, fica muito fofo. É um passo totalmente opcional, se vocês não gostarem de glitter e não quiserem utilizar, não façam este passo. E agora está super tchan, mas o glitter já vai secar. Aliás, o gel do glitter já vai secar e depois fica bem mais natural. Agora, para eyeliner eu vou vos dar duas opções. O meu eyeliner em gatinho, que é o que eu vou fazer. E a outra é vocês utilizarem assim um lápis de olhos de esfumar. Que este aqui tem mesmo a finalidade de esfumar, que é o Master Smoky Shadow Pencil, da Maybelline. E portanto, desta forma, se vocês não tiverem tanta prática a fazer eyeliner em gatinho, vocês ficam na mesma com um esfumado super bonito e não têm aquele stress de estar a fazer o eyeliner em gatinho e depois ficar mal. Para vocês que já se sentem à vontade em fazer eyeliner em gatinho, eu vou utilizar mesmo eyeliner líquido, vou utilizar o Liquid Ink da Essence. Agora que o eyeliner está feito, vou então voltar aqui à paleta e vou utilizar a sombra High para iluminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha. E agora vou utilizar assim um pincel de detalhes. Vou aplicar aqui a sombra Whisky, o castanho escuro. E vou colocar rente à minha linha inferior das pretanas. E já vou também assim dando uma suavizada. Vou utilizar agora lápis preto de olhos, vou utilizar este aqui da Kiko. E vocês sabem que eu gosto de aplicar primeiro a máscara de pestanas antes de colocar as pestanas postiças. Portanto, vou então aplicar a Roller Lash da Benefit nas pestanas de cima. E vou utilizar a Maxi Mood Mascara da Kiko, que ela tem assim um aplicador mais pequenino, para as minhas pestanas aqui da linha inferior. E agora para pestanas postiças vou utilizar estas aqui individuais da Primark. Agora, para batom eu trago aqui duas opções, apesar de eu achar que com esta maquilhagem vários batons funcionam. Um nude funciona, funciona assim um castanho, funciona um rosinha clarinho. Muitos batons vão ficar bem com esta maquilhagem. Mas eu trouxe aqui dois que eu acho que são assim mais natalícios para vos dar de opção. Um deles é este aqui da NYX, que é o NYX Liquid Suede no número Cherry Skies. Que ele é assim um vermelho mais escurinho, estão a ver. E depois trouxe aquele que eu vou utilizar, que é um vermelho mais vivo, que é o Ruby Woo da MAC. Que eu acho que é mesmo aquele vermelho natal. Acho muito fofo. Então eu vou utilizar o Ruby Woo. E para lip liner eu também tenho aqui duas opções. Eu vou utilizar este aqui mais escuro, porque eu acho que vai ficar aquele efeito de agrado em muito giro. Então o que eu vou utilizar é o Red Blush da Essence. Mas também tem uma boa opção, que é o Femme Fatal também da Essence. E portanto foi tudo para o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desta sugestão. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gostos, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. E nós os vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!